A palavra América vem de Américo Vespússio, italiano letrado e articulado, ele participou das grandes navegações no século XV e foi assim, a partir de suas cartas sobre o novo mundo, que ele se destacou, se perpetuou na história e deu nome a um continente. Mais de um século depois de Américo, veio Franz Post, o holandês que faria a primeira imagem da América. Essa imagem é Recife, cidade onde nasceu, já no século XX, João Cabral de Melo Neto, diplomata, poeta e torcedor do América Futebol Clube de Pernambuco. E é aqui, nesse mundo em verde e branco de América Cabralina, onde se passa esse filme sobre futebol, paixão e poesia. Não sou o diamante inato. O engenheiro, o engenheiro, a luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, pênis e copo d'água. O lápis, o esquadro, o papel. O desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício. A cidade de Ária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado o rio, no alto as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. O Recife cai sobre o mar. O seio dele se contamina. O Recife cai em cidade. Cai contra o mar. Contra um lago. Cai como cidade que caia. Vertical e reta. Sem praia. Cai em cais de cimento. Em porto. Em ilhas de aresta e tritorno. O Recife cai na água. Isento. Bem calafetado o cimento. Ao dente da ostra. Com sua raiz. Aos bichos do mar. Seus cupiões. Dar a qualquer matéria aritmética do metal. Dar lâmina ao metal. E a lâmina, alumínio. Dar ao número ímpar. O acabamento do par. Então, a número par. O assentamento do quatro. Caminho do campo do América. Se ensaiavam dribles em sua pedra. Se imitavam chutes sem bola. Na pedra anônima em que mora. Não é a bola alguma carta que se levar de casa em casa. É antes, telegrama que vai. De onde o atiram, ao onde cai. Parado, o brasileiro a faz ir onde há de. Sem leve trás. Com aritméticas de circo. Ele a faz ir onde é preciso. Em telegrama, e é sem tempo. Ele a faz ir ao mais extremo. Não corre. Ele sabe que a bola, telegrama. Mas que corre, voa. A bola não é inimiga. Como um touro, uma corrida. E, embora seja um utensílio caseiro. E que se usa sem risco. Não é um utensílio pessoal. Sempre manso. De gesto usual. É um utensílio semivivo. De reações próprias. Como bicho. E que, como bicho. É mistério. Mais que bicho. Como mulher. Usar com malícia e atenção. Dando aos pés. As túcias. De mão. O desábito de vencer. Não cria o calo da vitória. Não dá a vitória. O fio seco. Nem lhe cansa as molas nervosas. Guardar sem mofo. Coisa fresca. Pele sensível. Núbio. Nova. Ácida a língua. O alcajá. Salto do sol no cais da aurora. T O alcajá. A CIDADE NO BRASIL Meus olhos têm telescópios espiando a rua, espiando minha alma Longe de mim, mil metros Mulheres vão e vêm, nadando em rios e vizinhos Automóveis como peixes cegos Compõem minhas visões mecânicas Há 20 anos não digo a palavra que sempre espero em mim Ficarei indefinidamente contemplando o meu retrato Eu morto Olha, o América era o fio, o grupo da minha família, compreende? Meus primos jogavam lá, meu pai foi diretor do América, compreende? O América lá não é vermelho como aqui é verde, compreende? Mas depois o América, que era uma potência, tinha sido naquele tempo cinco vezes campeão Depois ele entrou em decadência, sobretudo por causa da coisa do profissionalismo O América era um clube de amadores, compreende? O América era um clube de amadores, compreende? Obrigado.